Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Minhas meninas, eu estou aqui, eu vou apresentar um pedido que fizeram muito. Todos sabem que eu sou manicure, fui manicure há 36 anos, né? E me pediram muito esmaltar a unha, pincelar a unha, fazer as unhas. Isso aí é muito prático. Mas todo mundo sabe que a mulher no dia a dia, ela lava a louça, ela lava a roupa, ela faz o trabalho legal, né? De casa. E isso vai ocasionando o que? Isso daqui, meus amores, ó. Isso aqui, minhas lindas, que a gente fica toda sem jeito, fica querendo esconder as unhas, né? Fica querendo falar com a mão, mas às vezes não pode, então tem que ficar escondendo. Daí o que acontece? Hoje eu vou estar ensinando para vocês, minhas lindas, como a gente conserta isso aqui. Se você vai no salão, se você tem uma manicure especial, essa profissão da gente, é sempre alguém que já conhece. O que que é mais importante? É você ter o esmalte da cor que a manicure te passou. Então, você vai ter o esmalte em casa. Se a pessoa passou um glitter, você vai ficar observando e aí você vai comprar, comprar um glitter normal, que você gostou. Então, você já tem isso, tá? Isso aqui, você já vai ter o algodão. Isso aqui, você já vai ter acetona, que é inevitável, né? Uma lixinha, uma lixinha, provavelmente todas as mulheres têm, nem que for só na bolsa. E aqui, nós temos uma coisinha, um palito, gente, um palito muito indicado para limpar os borrões e as coisas, né? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai consertar essas unhas. Nossa, eu paguei tanto para fazer as unhas e agora eu não queria sair assim. Eu tô preocupada, porque as minhas unhas já saiu todos os cantos, porque eu fiz serviço, que eu lavei louça, eu lavei banheiro, eu lavei roupa. Lava roupa não, né? A máquina que lavou, a gente só estendeu. E fica assim, gente, ó. Saiu todos as beiradinhas da unha e o cantinho fica aqui na cutícula. Então, vamos lá? Vamos lá que eu vou ensinar, né? Deixa eu... Vou pegar aqui, ó. Não vou usar acetona, não vou tirar nada, tá bom, minhas lindas? Eu vou estar ensinando para a família como consertar esse esmalte. Deixa eu pôr um caderno aqui, que vai segurar melhor aqui na... Tô aqui na minha cama. Então, eu vou pegar a cor do esmalte, que eu já tinha passado. E vamos fazer assim. Mas deixa um pouquinho no pincel. Olha aqui, ó, da onde tá saiu... Pra ponta, viu? Olha aqui, esse aqui também. Pouquinho, tá, gente? Não vai passar muito burrão, não, senão daí não dá certo, né? Isso aqui é muita delicadeza, isso aqui é pra prevenir, pra aguentar você ficar até a próxima vez sem ir na manicure. Claro que eu sou manicure, quanto mais rápido você vir, melhorzinho pra mim, né, gente? Aqui, ó, esse aqui saiu bastante. Então, nós não vamos lá da cutícula, tá? Nós vamos aqui da onde ele começou a sair, ó. Tá vendo? Observando aí? Aqui, ó, ó, da onde começou a sair... Pra ponta, ó, ó, só as beiradinhas. Aqui deu um gorrãozinho, vamos tirar, né? Tá, aqui. Você não precisa ir pra outra mão, porque sozinha ninguém faz milagre, né? Então, vamos terminar essa daqui. Vamos de novo mais uma mão, pra ficar bem fixo, né, gente? Senão, acaba saindo muito rápido. E pra isso aqui, eu super recomendo que você vai ter uma unha muito bem feita pro mais uns 10 dias, 15 dias. Acho que faz uns 10 dias que eu tinha passado essa cor. Já lavei muita louça, já lavei roupa, não estendi a roupa, né? Então, isso aqui, meus amores, ó, me pediram... Ai, Neuza, já que você é manicure, me ensina aí um detalhe. Então, como a gente é família, né, vamos nos ajudar. Ó, tá vendo? Passei duas mãozinhas, consertando aqui, ó. Ó, você não percebe que foi só nas pontas. Agora, a gente vai pegar um algodãozinho com a cetona, o palito, né? A ponta do palito, claro. Pegar um algodãozinho pra gente trabalhar aqui aonde borrou. Porque, ó, você nunca... Aqui na cutícula não vai ter borrado. Por quê? Porque você não passou na cutícula. A cutícula é só a manicure a hora que fez, né, gente? Também vamos lá, né? Ninguém é um expert assim. Se todo mundo é expert, não precisaria de manicure. Graças a Deus, precisa. E assim, ó. Então, tirei todos os borrões. E vamos aqui, o checkmate. Checkmate é o quê, gente? O brilhinho. O glitter que você viu no salão, que você comprou um igual. Agora, o glitter, o que você vai fazer? Ele vai passar do meio também pra ponta. Olha aqui, ó. Ó. Deixando um glitter. Porque senão ele vai ficar diferente, né, gente? O conserto sem glitter. E a unha na cutícula com glitter. Então, você passa também nas pontas aonde saiu. Onde você consertou o esmalte. Olha aí, ó. Não precisa passar da cutícula pra frente. Só onde você consertou as unhas. Tá bom, meus amores? Você vai pegar novamente o palito, que já tá pronto. E vai tirar algum resíduo que você viu, que atrapalhou aqui pra você remendar. Olha aqui, gente, ó. Ó. Não é lindo? Ó. Parece que tava estragado assim. Não, não, né, gente? Agora, o que que vamos fazer? Vamos fazer a outra. Olha aqui, ó. Ó. Da onde estragou, pra ponta. Cantinho, tudo. Olha aqui, ó. Do estragadinho pra ponta. Estragadinho pra ponta. E olha, gente. Eu acredito que eu vou tá ajudando muito as minhas irmãzinhas de família. Tá bom, meus amores? Isso aqui é coisa que se ensina só pra família. Porque o amor de família é demasiado. Eu amo todos vocês, como amiga, como companheira. Hoje, com três anos de youtuber, eu passei a ser família. Não gosto desse negócio de amigos virtuais. Então, vamos aí, todos família. Consertei tudo, gente, dessa mão. Ó. Perfeito, né? Você sabe que uma mão é sempre melhor que a outra, né? Essa aqui já tá perfeitinha, ó. Tirar o borrãozinho. Nem fez borrãozinho. Eu tenho uma técnica, gente, que eu não sou de rebocar unha, não. Tô pintando as unhas. Não posso pintar os dedos, né? Aqui, se vocês perceberem, ó. Tem um cantinho aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui perto da cutícula. Tá um borrãozinho. Então, vamos ajudar lá, ó. A gente vai pegar o pincel quase sequinho. E vamos passar aqui na beiradinha, ó. Tá vendo? Quem vai falar pra mim que saiu aqui bem na cutícula, ó. Acabei aqui. Pronto. Arrumei os borrãozinhos. Vamos pro glitter. Não pode faltar o glitter. O glitter, como eu já disse, é do meio pra pontinha. Que é onde vocês consertaram. Porque ali, na cutícula, a gente não mexeu, tá bom? Qualquer dia eu venho mostrar pra vocês a esmaltação da cutícula toda completa. Mas hoje foi só esse conserto que me pediram. Como esse aqui eu passei um reboquinho na cutícula, ó. Passei também o glitter. E vocês viram? Vocês viram que maravilha? Não é maravilhoso fazer parte dessa família, gente? Olha, beijo no coração de todas. Um ótimo final de semana pra todos vocês, ó. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.